E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, vamos lá, vamos colocar energia nessa bagaça aí. É o seguinte, vamos lá para o nosso, mais um vídeo aqui do curso de guitarra online. Vamos falar sobre como improvisar com a escala maior. Vou explicar alguma coisinha aqui, tá? E esse é um conteúdo que vocês podem conferir no curso de guitarra online, que é o seguinte. Primeiro, muita gente já quer, vai com muita sede ao pote, né? Porque acontece o seguinte, o cara aprendeu a escala maior. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Ah, beleza, bacana. Aí o cara acha que é o seguinte, a música está em dó. Então está lá escrito assim, tom, dó. Beleza, né? Deixa eu colocar mais aqui embaixo, porque está cortando ali no vídeo, né? Então aqui, o tom, dó. Aí, poxa, basta usar a escala de dó que está resolvido. Calma, não é só isso não. Tem mais coisas. Aí tu começas a observar a música, né? Aí tu vai verificando. A música, beleza, começa em dó, tá? Primeiro, normalmente não está escrito nessa forma aqui, com a divisão de barra de compasso. Então já começa meio complicado a situação, né? Isso aqui já nos primeiros módulos do curso de guitarra online eu já ensino. Aí tu vai ver, tá? Dó, aí de repente tu vai para um lá menor, aí ele, enfim, vai caminhando, volta para um dó, faz um lá menor de novo. Aí bacana, tá? Está rolando. Aí de repente vem um fá, né? Uma outra parte da música, digamos assim. Vem um fá, aí vem um sol, vem um fá, e vem um lá menor e depois um sol. Beleza. Aí tu pega e coloca, ó, o WhatsApp aqui, são meus alunos. Deixa eu ver se são meus alunos. É ele mesmo. Então vamos lá. Aí, beleza. Vai encaixar a escala de dó maior aqui? Vai. Mas, por exemplo, em algumas situações, algumas das notas da escala de dó, então, por exemplo, a escala de dó é quem? Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Tranquilo, né? Por quê? É tom, tom, semitom, tom, tom, tom e semitom. Né? Que aqui vai ter um dó de novo. Deixa eu tirar isso aqui, né? Um dó de novo, tá? E aí, beleza. Só que o lance principal é analisar acorde por acorde, porque os solos, tu não vai ficar só subindo e descendo. Eu tô fazendo um exercício com meus alunos que eu mandei uma backing track apenas em dó maior. É só o dó maior. Então fica tocando lá em dó maior, bem lenta, né? Que é pra poder aplicar aquilo que eu tô explicando no curso, né? E aí eu tô percebendo que eles estão sacando como é que funciona a coisa. Ficam com medo, obviamente, porque é improviso e tal. Mas quando começa a pensar em notas, pensar no acorde, a coisa funciona mais. Por quê? Quando eu vou pro dó maior, o dó maior tem a seguinte nota, dó, mi, sol. Pensando da forma de tríade. Ou seja, o lá menor, lá, dó, mi. Volta aqui pro dó, a mesma coisa aqui, repete. O fá, fala dó. O sol, sol, si, ré. E aí repete. Aqui já escrevi aqui, aqui também já escrevi. Ou seja, quando eu penso, pode perceber que aqui estão as notas da escala de dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá e o si, ó. Então tá aqui, ó, solta aqui também, né? Dó, mi e o dó. Beleza. Se elas estão embaralhadas aí. Só que o processo pra criar um solo, o processo pra improvisar, é pensar primeiramente nas notas dos acordes. Não só pensar na escala como um todo. Por quê? Porque se eu penso somente na escala, por exemplo, na hora que eu tô tocando aqui em cima do dó, e aí eu incluo aqui no meio da jogada a nota fá, a nota fá da escala, pode ser que dependendo do que se tá tocando, essa nota fá vai ficar, poxa, mas não tá combinando muito bem. E é essa sensação que rola. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos gravar aqui, tá? Que é aqui, ó. Então, Dó, né? Lá menor. Dó. Lá menor. Aí Fá. Sol. Fá. Lá menor. E Sol. Aí... Pô, vou improvisar agora. Vou improvisar, né? Então, aí eu começo. Vamos fazer a escala. Aí a gente só pensa na escala. Porque a gente tá muito acostumado com desenho. Então, só vou no desenho. Boa, beleza. O desenhinho rolou. Só que... Pera aí. Ó, agora foi pro Fá. Sol. Percebe que tem uma mudança? Ó, ela muda. Ela mudou. O acorde muda. Então, se eu penso na nota. Dó. Ó, mi. Dó, lá. Dó, me, lá. Fá, lá, si, é. Fá, lá, si, é. Fez muito mais sentido eu pensar, claro, que não é fácil, hein? Não tô falando que é fácil. Mas, quando eu começo a pensar dessa forma, as coisas começam a trabalhar bem. Por que que se utiliza muito os arpejos? Exatamente porque o arpejo combina bem, né? Opa, cadê o som? Fugiu o som daqui, ó. Então, por exemplo, ó. Tá sacando que encaixa? Querendo ou não, encaixa Agora, claro, só ficar em arpejo Só em arpejo também é um saco, né? É bem chato Então aí entram depois as técnicas Então como é que eu faço a técnica aqui? Por exemplo, eu tô no dó Aí eu quero usar um bend aqui Mas se eu usar qualquer bend, de qualquer jeito Sem pensar na nota, também não vai rolar Já não rolou Agora se eu penso Olha só, o que eu pensei aqui? Dó Puxei depois do ré pro mi Então eu fiz dó Aí fiz dó Fiz dó Fiz dó Ré Tá sacando? E a mesma coisa pra chegar no sol Por exemplo Fiz do fá pro sol Ou seja, eu passei pela nota fá aqui Só que eu não repousei nela Agora se eu só penso em subir dessa escala Vai ocorrer esse conflito às vezes Então eu tô no dó E vou cair no fá Viu que tá... Poxa, não tá legal essa melodia Só que tá meio esquisito Por quê? Porque o fá, ele conflita demais Ele bate muito aqui Por ele ser a quarta justa aqui do dó E por se tratar também depois aqui Em relação ao lá Lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis Perdão Um, dois, três, quatro A sexta do lá E a sexta do lá É isso mesmo Isso, é a sexta E aí o que acontece? Também gera um conflito Lá menor Um fá Vamos tirar aqui Fica... Hum... Não tá batendo muito não Então, isso a gente analisa Como é que a gente pode trabalhar isso daí? Primeira coisa é pensar nos acordes E aí depois tu pensa nos arpejos Pensando em tríades Primeiro aspecto, conhecer o braço Não tem como fugir disso Então, fica aqui essa dica Obviamente que é muita coisa pra assimilar Mas é dessa forma que a gente pode pensar um solo na escala maior, por exemplo Da mesma forma vai ser o pensamento pra escala pentatônica maior Pra pentatônica menor Pra escalas menores Tá? É um pensamento que veio do jazz, sim Que veio do improviso Porque o jazz ele trabalha muito intimamente com o improviso O legal do jazz é isso Da gente improvisar Não significa que eu sou jazzista Eu não sou jazzista Eu tenho mais uma veia mais pop do que jazzística Eu gosto mais do pop, enfim Mas eu gosto do jazz exatamente por conta do improviso E de forçar a gente ter criatividade Bom gente, é isso daí Espero que tenham gostado Então dá um joinha se gostou Se inscreve no canal E também compartilha com a galera E conhece o curso de guitarra online Onde eu ensino esse pensamento aqui De forma muito mais detalhada Passo a passo Garantindo ao aluno Chegar Numa independência musical Que não vai sair mais da mão dele Simples assim Só que tem que seguir um passo a passo Obviamente, né? E tem o meu suporte É isso aí, gente Um abraço E até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí E aí